Melhor e Mais Justo está discutindo lutas e conquistas dos trabalhadores. De tudo que a gente já discutiu até aqui, eu gostaria que vocês indicassem o que é mais urgente na pauta dos trabalhadores. O que é prioritário para valorizar o trabalho e promover expansão sustentável da nossa economia. Como é que a gente pensa então o futuro do trabalho, da organização do trabalho, nessa tríade que vocês armaram no último bloco, que você estava dizendo trabalhador, empresário, governo e sociedade, em sentido geral. Seguindo até um ponto aí, que é a questão da negociação coletiva, na verdade é algo que a gente precisa realmente fazer no Brasil. Nós só temos dois setores aqui que fazem negociação coletiva nacional, os bancários, a FUP, porque também é uma empresa só, a Petrobras, mais faz. Nos outros ramos, dificilmente conseguimos fazer isso. E através de uma contratação coletiva nacional, você consegue também dirimir essas questões das diferenças regionais, que hoje a gente fez uma pesquisa, por exemplo, no caso das montadoras. Nós pegamos 17 montadoras, aí fomos analisar o custo de vida local e o salário de cada um. E por incrível que pareça, o lugar onde o custo de vida era mais alto, o salário era menor e não era no ABC. Então a gente foi analisando e falou, pô, então o problema não é esse. E nem por isso o carro que é feito no lugar que o custo de vida é mais alto e o salário é menor, o carro custa mais barato. Ele custa o mesmo preço, o salário que é diferente. Então, do ponto de vista disso, dessa criação, desse caldo de cultura da negociação coletiva, que teve agora um caso inédito, que o governo Dilma negociou com a Constituição Civil, fez uma negociação nacional, eu acho que é isso que a gente tem que avançar. Do ponto de vista do futuro, porque nós temos isso na Europa, temos isso inclusive nos Estados Unidos. Às vezes fala da Europa, porque a Alemanha é desse tamaninho, a França é desse tamaninho. Mas, por exemplo, os Estados Unidos são um país do tamanho equivalente ao nosso. Mas se tem uma contratação coletiva nacional também. Está certo que a legislação, o trabalhista deles é pior do mundo. Mas, do ponto de vista dos sindicatos e da organização, eles conseguem negociar do ponto de vista nacional e estabelecer critérios no país como um todo igual. Isso no Brasil a gente tem uma enorme dificuldade. O setor metalúrgico, apesar de ter alguns sindicatos que são muito bem organizados, mas é a realidade, por exemplo, dos 85 sindicatos filiados à CNM, dos outros tantos que são ligados à CNTM e outros que não são ligados a nenhum, nenhuma central sindical, é bem distinta. A realidade é completamente diferente. O próprio dirigente sindical, na maioria das vezes, em alguns casos, só o presidente do sindicato tem o tempo livre para poder fazer o trabalho de organização sindical, não tem ninguém que ajude. Então, é uma questão inédita. Nós tivemos agora, por exemplo, o governo do Distrito Federal, que liberou alguns dirigentes sindicais para poderem atuar. E esse é um outro problema. Às vezes, quando o cara está fazendo um trabalho sindical, ele coloca, você não é trabalhador, ele está fazendo, o cara é um vagabundo, não trabalha. Essa é a visão estereotipada que se tem no Brasil ainda, do papel do sindicalista. O que você é sindicalista? Então, tem essa visão estereotipada. Tem que avançar muito nisso. E os trabalhadores têm que se organizar, e eu coloco, voltando ainda, naquela questão da organização a partir do local do trabalho e a democratização do ponto de vista da negociação coletiva. Então, temos muito que avançar ainda. Precisamos construir essa cultura. Exatamente. Dedeck, você ia falar? Eu acho que, eu vou voltar um pouco para a discussão mais geral, em termos de desenvolvimento e crescimento do país. Se nós olharmos o desempenho recém da economia brasileira, o que nós percebemos? Crescemos, mas é necessário dar um salto em termos de qualidade e crescimento. Inclusive, para competir com outras economias em um ambiente de crise, com os chineses, em especial. Saímos de exportador de commodities para uma base produtiva que produz bens, com maior densidade tecnológica, de maior valor. E, para isso, é necessário investir, é, mas é necessário ter trabalho de qualidade. E trabalho, e eu acho que esse é um aspecto da cultura brasileira que é necessário ser alterado. Por quê? Porque se imagina o seguinte, para voltarmos a crescer, é preciso fazer investimento em infraestrutura, em novos equipamentos, em novas plantas produtivas. E a ideia é que o trabalho vem, está certo? Como se fosse... Se resolveria o problema de trabalho com uma coisa espontânea. Falso. A experiência dos países que tiveram êxito em termos de desenvolvimento nos últimos 30 anos, mostra o quê? Mostra que investiram pesadamente na qualidade de trabalho. E é parte da qualidade de trabalho, não só a formação profissional, a qualificação, está certo? Mas também uma relação de trabalho melhor qualificada. E, por isso, e aí passa a negociação coletiva, passa o direito de representação nas empresas, passa o maior conhecimento dos sindicatos e da sociedade, da atividade interna da empresa, da gestão da empresa. E, no Brasil, há uma grande resistência por parte, eu diria, dos empresários, está certo? E reconhecer que isto é parte relevante para um modelo de crescimento mais sustentável, de qualidade, está certo? Eu gostaria de tocar nesse ponto, porque... Não, ponto fundamental, mas isso passa também, eu tinha sugerido a presença da figura do governo, a gente precisaria de políticas públicas de desenvolvimento, e não só de desenvolvimento, também, não quero entrar nessa discussão, porque a gente enveredaria por um outro caminho, mas de investimento em educação, etc. Mas, políticas de desenvolvimento, elas são indutoras, por exemplo, da construção de possibilidades desse tipo que você está apontando, por parte de empresários e de trabalhadores, ou não? Ou, nesse pedaço onde você está situando essa questão que você nos trouxe, o governo é um ator que deveria ser, de fato, menos atuante do que os empresários que teriam que se abrir e avançar nessa direção? Eu diria que o governo deveria ser mais atuante. Nós, nesses últimos anos, tivemos um problema, eu gostaria de ser explícito em relação a esse aspecto, está certo? Houve uma mudança no Ministério do Trabalho e, por exemplo, as estratégias, em termos de política de emprego, foram abandonadas. Então, eu acho que nós mesmos ficamos, acho que quase cinco meses sem um ministro do Trabalho. Quer dizer, eu acho que é necessário que a questão do trabalho seja melhor valorizada dentro do governo, que o governo atue, e atue, inclusive, para fazer com que os empresários tenham uma perspectiva mais ampla em relação ao tema. Um dos exemplos, por exemplo, é o BNDES. O BNDES poderia muito bem colocar nas cláusulas de financiamento obrigações em termos de qualificação de mão de obra, de relações de trabalho, e isso não existe, apesar do financiamento do BNDES ser, hoje não mais, de modo, não é tão intenso como foi no passado, está certo? Feito pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, pelo FAT. Fala, João. Eu penso que nós também temos que nos qualificar mais, na verdade, do ponto de vista do lobismo que tem. Os empresários sempre fizeram isso e continuam fazendo. Eles estão no Congresso constantemente. Então, o tempo todo lá, nós não temos essa perna de fazer, e a questão do BNDES, que o Dedeca citou, é fundamental. Nós temos um monte de empresas aí, que o BNDES é quase dono, e é do governo, tem dinheiro do trabalhador lá, e os caras tratam o trabalhador lá como se fosse escravo. Eu acho que, inclusive, João, essa questão que, quando incide a questão dos investimentos ou do financiamento público para uma logística de uma empresa, para uma formação ou para uma reforma, deveria-se ter uma certidão de comprometimento com algumas legislações, com os trabalhadores. De repente, ele está em débito no sistema, o banco exige toda uma questão de quesito, mas nós precisamos aprimorar isso. Nós, os trabalhadores, precisamos acompanhar melhor esse processo. E aí, acho que nós fizemos, nesse modelo, uma grande questão, quando você falou prioridade. A prioridade nossa para desenvolver o país era que o salário mínimo atingisse um patamar. A CUT, Movimento Social e Sindical, fez todo um trabalho com a plataforma, e o salário mínimo hoje atingiu. Não é aquilo que nós esperamos ainda, pelo DIES, pelos técnicos. Isso, mas foi no primeiro momento, com uma política certa no Ministério do Trabalho. E ajustou. Correto. E ainda, João, eu queria dialogar, porque eu acho que, para nós, essa questão da prioridade é aquilo que o Claudio mencionou, trabalho com qualidade. Cadê o conceito do trabalho decente internacional? A questão da remuneração adequada, igualdade de todos os direitos no mesmo local, a questão não haver preconceito. Toda uma campanha na sociedade, mas ainda há no trabalho um preconceito, uma dificuldade. A questão do direito de organização, ainda em todo lugar? Não é. Então, nós estamos lutando por... Eu acho que o termo é trabalho decente. E o governo brasileiro chamou, em 2010, uma conferência nacional sobre o tema do trabalho decente. A OIT, acompanhando, olhando, com todo esse foco. Como é que foi? Então, nós precisamos... Esperamos que essa conferência traga resultados importantes para, de fato, resolver. Mas só traz resultados sem participar, porque os empresários estavam dentro e fazendo tudo na visão deles. Então... É, eu vou saber. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Nós temos uma empresa, hoje no Brasil, que necessita alterar sua estratégia. O governo anterior pressionou que ela fizesse isso, que é a Vale. Isso é deixarmos de exportar minério bruto e exportarmos minério processado. Com maior incorporação tecnológica e valor agregado. Para fazermos isso, essa empresa tem que alterar também as relações que tem com seus trabalhadores. Se nós pegarmos hoje no Brasil as empresas que têm diretores para relações de trabalho, eu diria que é uma exceção. E são muito poucas as empresas, as grandes empresas. Então, uma empresa que é estratégica para o país, não pode, em termos de tamanho, em todos os sentidos, está certo? Se omitir em relação a uma estratégia de formação, de qualificação, de estabelecimento de relações, eu diria, favoráveis para os trabalhadores, também para ela, está certo? É como faz a Vale. Quer dizer, é necessário... Eu pego aqui um exemplo, porque é uma empresa que já deveria ter superado, eu diria, um padrão, eu diria, bastante arcaico de relação de trabalho. Uma empresa do porte e da importância da Vale, né? Sim. Eu queria pegar, Guto, um aspecto, porque a gente, no Brasil, vive muito de eventos e movimento. Nós temos uma prioridade agora, nesse momento, como o Fê, você mencionou, a cor da construção civil, que tem milhares de trabalhadores no Brasil, nós temos uma prioridade. Vêm para cá eventos importantes, a Copa, as Olimpíadas, vários eventos internacionais e nacionais, e o setor nosso, que trata do serviço, da hotelaria, que vai acolher essas pessoas, nós estamos atentos, queremos chamar o governo para uma discussão, porque junto com essa incidência de público, de movimento econômico, também está a mão de obra que está para exercer e atender. Então, nós, do setor de trabalhadores de hotelaria, estamos atentos, fazendo encontros, seminários formativos ou reivindicatórios, queremos dialogar com o setor empresarial, como é que está? As empresas multinacionais estão dizendo que vão ampliar. O Brasil deu uma segurada, nós tivemos um problema agora. Um outro evento na Rio+, o alto custo que botaram nos últimos dias, o valor da hospedagem, estava tendo comitês internacionais e europeus que não queriam vir mais, não estavam encontrando condições de financiamento para vir. Então, às vezes, há movimento econômico no país, que é bom, isso é o desenvolvimento que vai trazendo, a tecnologia, essas coisas, só que a especulação vai fazendo com que o movimento não venha e nós estamos atentos. Então, várias obras estão aí, as capitais que vão sediar os jogos, tudo isso vai haver um aquecimento. E quem vai haver? O comércio, a hospitalidade, o setor de serviço, quem vai dizer o incremento que vai ter nas lojas, nas indústrias e nas lojas de venda de camisas de futebol? Você precisa aproveitar essa oportunidade, né? Aproveitar essa oportunidade como uma oportunidade para qualificar as relações de trabalho e para qualificar os trabalhos, né? Não é só para ganhar dinheiro. Esse é um tema que já deveria estar dentro, por exemplo, da Copa, da Olimpíada. Já deveria ser um tema que fizesse parte do projeto original, tá certo? Sim, sim. Do governo. Isso é uma estratégia naquilo que diz respeito ao trabalho, às relações de trabalho, à qualidade de trabalho. Isso não ocorre aí, o sindicato tem que construir uma agenda e pressionar. Veja que nós estamos já... Ela não está dada, né? Tem que conquistar uma agenda. Para que isso seja feito em um prazo extremamente curto. A gente tem que ter um outro cuidado, assim... A Constituição Civil conseguiu. Tem um acordo de compromisso, de respeito, que vai dar a condição de... Mas não é isso. O primeiro momento é ver investimento para a grande empresa e... É. Outra coisa que eu ia falar, assim, é a questão do crescimento, desenvolvimento. A década tocou bastante, né? Crescimento não quer dizer desenvolvimento. Por exemplo, nós temos graves problemas, por exemplo, o saneamento básico no Brasil. Que não se resolveu e está tendo investimento, mas nem todo mundo. Mesmo aqui, em Santo André, já tem o coletor tronco, mas os rios aí, num dia de calor, ninguém aguenta o cheiro desgraçado que está e não tem o coletor. Mas um ponto fundamental que se fala muito de futuro, educação. Com o advento da Constituição de 88, de se dividir, responsabilidade, cidades, municípios, achava que isso ia melhorar, ia democratizar. Aí eu estou falando, você pega um país como a China, que é planificado lá as coisas. Então, os caras tocam de um jeito. Aí pega no Brasil. Fala-se muito em educação de qualidade. Aí nós pegamos aqui 20 anos de governo PSDB em São Paulo, a educação básica é uma desgraça. A criança sai da escola e não sabe ler e escrever. Então, nós temos a educação de qualidade no ensino superior público, mas a básica não tem. E quem que é responsável? Estados e municípios. Então, qual o futuro que essas crianças têm? Pois é, mas a condição federativa virá um outro programa para a gente discutir. Assim, infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço muito a participação de vocês. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Espero que a nossa conversa tenha ajudado a mostrar, tenho certeza que ajudou a mostrar a relevância da luta dos trabalhadores brasileiros para sustentar a construção de uma sociedade melhor e mais justa para todos nós. O conteúdo desse programa e dos outros debates que já aconteceram aqui estão disponíveis no nosso portal, que é tvt.org.br. Acompanhe a nossa programação também pelo Twitter e pelo Facebook. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto